Bom, boa tarde, pessoal. Bom ter vocês aqui conosco, muitos estudantes, educadores. Acho que a gente está com uma pauta do dia superimportante e desafiadora. A gente, no Fórum Internacional do Futuro do Trabalho, já discutiu aqui a relação, o futuro do trabalho no âmbito econômico, político, no âmbito ético e filosófico. Agora a gente fecha o Fórum com esse debate que é tão atual, que é o que a educação tem a ver com o futuro do trabalho. Há uma correlação direta. A gente não pode falar de trabalho, de futuro do trabalho, sem a base que é a educação. Não dá para falar de futuro sem educação e não dá para falar de futuro do trabalho sem discutir as estratégias para que a gente consiga, como país, nos preparar para esse enorme desafio. Eu vou ler aqui rapidamente a biografia dos nossos palestrantes. É gente da casa. Primeiro, o professor Anderson Soares. O professor é doutor em engenharia eletrônica, professor associado da ciência e da computação da Universidade Federal de Goiás e pesquisa inteligência computacional, reconhecimento de padrões e meteorística, especialmente problemas envolvendo reconhecimento de padrões em dados de alta dimensão. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. E aqui a gente tem a dupla Anderson e Sanderson. A dupla sertaneja. Aqui em Goiás, isso é muito da casa. Anderson e Sanderson. Sandeco. Professor Sandeco Macedo. Professor e pesquisador em inteligência artificial e data science no Instituto Federal de Goiás e é entusiasta da aplicação de sala de aula invertida e apresentação no canal Sandeco no YouTube. Então, aqui a gente tem pesquisadores e influencers da aplicação da ciência e da aplicação da ciência em prol da educação e em prol de um futuro melhor no nosso país. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Anderson, para as suas considerações, depois para o Sandeco e depois a gente abre. A gente quer que esse momento seja de bastante compartilhamento e participação de vocês. Obrigada, professor. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação para deixar tempo para as nossas discussões. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que nós estamos passando pela Quarta Revolução Industrial e essa, em particular, ela afeta a todos os níveis intelectuais e sociais, ao contrário das últimas que pegavam principalmente a base da pirâmide social. E para exemplificar isso, eu trouxe o exemplo da agricultura. Já que a gente é uma dupla, a gente tem que falar de agronegócio também. E está vendo essa foto aqui? Essa foto é como a gente produzia alimentos. Cerca de três, quatro gerações dos nossos antepassados. Então, você ia lá, pegava uma enxada e produzia alimento. Por isso que tinha muitos filhos para ajudar na lida da roça, etc. Depois, a gente passou a... Depois, a gente passou a usar esse tipo de instrumento. Está vendo ali? É um trator, só que com tração animal. Ainda tem muitos trabalhadores ali ainda. Muita força mecânica envolvida. Obrigado. Melhor agora. Opa, que alívio. Você vê que tem muito trabalho mecânico ainda envolvido. Um veículo de tração animal para produzir o mesmo objetivo que era a produção de alimentos. Consegue perceber? Antes, a gente utilizava enxada. Agora, você usa um instrumento com tração animal. E aí, a gente continua evoluindo. Passa aí para mim, por favor. A gente continua evoluindo. E passou a utilizar esse tipo de equipamento. De novo, com o mesmo objetivo que as pessoas que trabalhavam lá nas fazendas, de produzir alimentos, só que com outro tipo de instrumento. A gente começou lá com a enxada, passou para a tração animal. E aqui, a gente já tem o advento dos motores. Depois, melhorou mais um pouquinho, a gente passou a utilizar esse tipo de ferramenta. Ok? E o que acontece? Olha a quantidade de força mecânica, biológica, empregada nesse processo. E o objetivo é o mesmo, produzir alimento. Ok? E se a gente continuar avançando um pouquinho, qual foi o efeito disso nas nossas vidas? Se você observar esse gráfico, ali está a produtividade de arroz no Japão e de trigo no Reino Unido. O que acontece? A gente consegue produzir muito mais, no mesmo espaço e de uma forma mais acessível para as pessoas. Percebem isso? Com o mesmo objetivo, só que usando ferramentas diferentes ao longo das nossas gerações. E qual que é o efeito disso nas nossas vidas? Aqui são, eu marquei ali, os principais avanços tecnológicos na história da humanidade e o que isso causou em termos de produtividade de trabalho. A gente produz mais e em menos tempo, porque nós temos ferramentas, a gente não precisa fazer tudo na mão. Ok? E qual que é o efeito disso na sociedade em geral? Esse aqui é o gráfico de expectativa de vida ao nascer, ao longo de vários séculos em diferentes países. Obrigado. Então, e por que a gente tem esse rompimento? Porque agora você consegue, por exemplo, fabricar vacinas em larga escala, se alimentar melhor, se preparar o seu organismo para lidar melhor, de uma maneira mais efetiva contra as doenças e, obviamente, você tem uma qualidade de vida um pouco maior. Pode passar. E o que acontece? Esse gráfico aqui é da taxa de mortalidade infantil ao nascer. O que acontecia? Antes você tinha uma taxa de morte, principalmente infantil, muito alta, até os 5 anos de idade. E aí a gente chegou com as vacinas, com o aprimoramento da saúde, etc. Pode passar. E até por isso, a gente tem menos, possivelmente, um dos fatores que nos leva a ter menos guerras. Porque você tem mais a perder, inclusive. Pensa lá, talvez, no século XV. Você não tinha muita opção a não ser ir para a roça, que era um trabalho duro e difícil, ou, talvez, invadir terras e causar problemas. Nós nunca tivemos uma quantidade mínima de guerras em relação ao que os nossos antepassados tiveram. Só que o que... E por que eu estou falando tudo isso? A gente está passando por uma, como eu disse, uma nova revolução industrial. E o avanço que a gente teve na agricultura, o que nos incomoda, A gente começou lá canchada, foi para o veículo de tração animal, foi para um veículo extremamente potente, que tem lá uma pessoa dentro, operando uma coletadeira enorme. Só que o que assusta as pessoas é que, nesse mesmo ambiente, agora a gente tem esse tipo de máquina, em que não tem nenhum humano comandando ela diretamente. E isso gera um certo apreensão e um certo incômodo. Mas, de fato, isso nos leva a uma reflexão sobre, até agora, todas as evoluções tecnológicas trouxeram benefícios extremamente significativos para todo mundo. E o fato de não ter um humano envolvido em tarefas, aqui eu trouxe só um caso de exemplo, faz com que a gente crie uma necessidade de um debate um pouco mais aprofundado sobre a questão. E isso já é uma realidade, já tem veículos sendo comercializados, aqui são manchetes de portais confiáveis, de informações confiáveis, trazendo exatamente isso. Por quê? Agora a gente consegue fazer com que a máquina enxergue, compreenda e execute ações de forma autônoma, como nunca antes na história da nossa história, na história da humanidade. E isso, obviamente, tem impacto nas nossas vidas. Aqui tem um número sobre os postos que correm risco de substituição por máquinas inteligentes nos próximos anos. Então, observe que não é um problema, por exemplo, do Brasil. Enquanto o Brasil tem lá cerca de 54% de postos ameaçados de extinção pela robotização, Estados Unidos 37 com a Canadá 42. Então, observem que é um fenômeno global que impacta a vida de todo mundo e todo mundo tem que estar atento às mudanças provocadas pelos avanços da tecnologia. Isso tem efeitos com velocidades maiores ou menores em diferentes setores da nossa economia. Ali nesse quadrinho, quanto mais verde, mais digitalizado é e mais aderente ao uso de soluções automatizadas, sejam elas cibernéticas ou automação apenas em nível de software. Então, enquanto setores ali como as mídias têm um alto grau de digitalização e uma alta aderência de ferramentas inteligentes, alguns setores ainda estão caminhando, como, por exemplo, da agricultura, da construção civil e da saúde. Mas a grande pergunta aqui não é se, mas quando isso vai impactar esses outros setores que estão entrando de uma forma tardia nesse movimento. Então, esse é um pouco de alguns dados que eu gostaria de trazer aqui para o debate com vocês para a gente discutir. Na minha opinião pessoal, é claro que isso gera um certo incômodo. No primeiro momento, você tem um fechamento de postos de trabalho, literalmente, mas, ao longo da história, todas essas transformações, elas tiveram um saldo positivo nas nossas vidas. Porque a automação, ela está presente. Eu acho que todo mundo aqui gosta muito de ter uma máquina de lavar roupa. E tem uma inteligência lá. Agora, devemos proibir as máquinas de lavar para a gente recuperar os empregos de quem lavava roupa? Eu acho que todo mundo ganhou com essas evoluções. E o que a gente precisa fazer, principalmente no contexto educacional, é nos prepararmos em termos de políticas públicas para ter uma requalificação em todos os níveis da cadeia produtiva para que a gente possa nos adaptar e aproveitar os ganhos que a automação inteligente pode trazer para as nossas vidas. Obrigado. Obrigada, professor. Então, o professor chama a atenção de que o futuro já está aí, o futuro é agora, e todas as profissões serão impactadas pela inovação. E que isso não é um problema. A gente tem que olhar os aspectos positivos da evolução, isso não é problema, saber lidar com a situação. E educação é uma ferramenta, é uma boa solução, uma boa saída. E aí, Sandé, que tipo de educação a gente precisa para nos preparar e nos requalificar para esse novo mundo? Bom, vamos lá, né? A primeira coisa que eu queria saber é quem está aqui pela primeira vez na Campus Party. Levanta a mão, por favor. Eu achei interessante um amigo meu, ele é aluno do Anderson, o Otávio. E ele foi apresentar um projeto, Anderson, aquele do olho, né? Lá em Brasília. E eu não conhecia ainda a Campus Party. E eu cheguei para ele assim, e aí, animado, né? Falei assim, cara, e aí, como é que foi a Campus Party lá? E disse, cara, legal, mas é uma bagunça danada. E eu adorei a resposta dele, porque realmente é uma bagunça danada. Mas, cara, é, casa que tem vida, tem bagunça, não é verdade? Você vê aqui, você tem menino pequeno, sabe como é que é, né? Então, assim, eu queria falar um pouco com vocês exatamente sobre a transformação, né? Eu vou começar também, volta só um pouquinho para mim, por favor. Acho que vou falar sobre as revoluções também, como a gente... As revoluções que começou com a revolução, a primeira revolução a vapor, depois passou para a revolução, pode passar, a revolução eletro, de eletricidade, pode passar. Depois a gente vai para a revolução de computação, a inserção de computação já na indústria. A gente depois tem, agora, um mundo ultraconectado. A gente tem a formação para todos os lados, né? Dados estão transitando para lá e para cá, na internet. A gente tem o conhecimento disponível para todos os lados. E aí, agora, o que a gente chama desse mundo, o mundo 4.0, como o Anderson falou, né? O mundo que é baseado em inteligência artificial, IoT e Big Data, beleza? E esse aqui é um excelente lugar para você aprender. A sua casa, né? Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente sai de casa, né? Se direciona até uma faculdade, um centro de conhecimento, né? Então, a gente tem a universidade pública, e a gente tem a universidade privada, mas, até então, todo o conhecimento era privado. Independente do que fosse, sendo público ou privado, isso era uma coisa que pertencia, simplesmente, ao professor, né? Então, na faculdade, a gente tinha aulas mais ou menos assim, né? Onde você tem, na sala de aula tradicional, um professor no centro, com alunos absorvendo informação. Então, nesse caso, o professor é o centro da aula. Ele detém o conhecimento total. É com ele que a coisa acontece. Entende? E aí, depois que a aula termina, aí você vai voltar para casa, né? Pode passar. Você vai voltar para casa, e aí você se direciona para a sua casa, né? E quando você chega na sua casa lá, você vai fazer a atividade que o professor passou para você, para que você possa absorver a informação. Isso aqui é o meu quarto, né? Tem aqui... Eu não gosto de futebol, eu estou expo vasco, né? Então, assim, acontecem essas coisas, entendeu? É isso aí. Enfim. Então, você na sua casa está ali sozinho, tentando absorver a informação, tentando transformar aquilo que você aprendeu e absorver para dentro em conhecimento. O que acontece é que, em curto prazo, o conhecimento na internet tem se tornado público. A gente tinha um conhecimento privado, uma escola privada e uma escola pública, mas o conhecimento todo privado. E, a partir de agora, todo o conhecimento da humanidade, ele está público. É um novo paradigma. E isso, em termos, para os professores, causa estranheza e assusta a gente, né? Então, como é que eu tenho aplicado, como é que eu tenho me aproveitado, né? Transformar, usar esse conhecimento público para atingir os meus alunos que agora têm esse conhecimento disponível em todos os lugares. Então, vamos lá. É um conceito chamado de sala de aula invertida, tá certo? O conceito de sala de aula invertida, o que é que eu faço? Eu pego a sala de aula tradicional, e agora, ao invés de eu passar o trabalho para casa, ao invés de fazer o trabalho em casa, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ter o conteúdo em casa. Então, o conteúdo vai ser passado para casa. Ele absorve a informação toda em casa e, a partir daí, ele consegue, para quando ele chegar na sala de aula, o que vai acontecer é que saindo de casa, ao invés de ser a sala de aula tradicional, o conteúdo vai inverter para virar a aplicação, a atividade, o trabalho todo feito dentro da sala de aula. Então, o conceito de sala de aula invertida não é, né, vamos citar todo mundo de cabeça para baixo, não. Aí também, poderia até ser, ia ser legal, né, diferente. Mas, a sala de aula invertida faz o seguinte, eu inverto a lógica de aula na sala de aula, para a sala, aula em casa, tarefa em casa, tarefa em sala, entende? O que que eu ganho com isso? O que que eu tenho praticado na sala de aula com os meus alunos, ensinando inteligência artificial, é que quando ele chega na sala de aula, todo o conhecimento, todo o conceito já está, já está adiantado, entende? E agora, a partir de agora, eu consigo colocar em prática cada vez mais, para que ele possa absorver, você não é detalhe. Já imaginou, Anderson, se a gente puder aquele professor que a gente adorava na faculdade, e puder assistir as aulas dele de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, isso faz com que a gente possa estar sempre próximo do nosso aluno, ou do nosso professor, em qualquer momento da nossa vida, entende? Quando a gente sai de dentro da faculdade, o conceito já está todo firmado, e também eu posso repetir esse conteúdo na hora que eu quiser, entende? Beleza? Entendido aí? Agora, a questão é, quantos professores tem aqui? Porque, na sala de aula invertida, no conceito de sala de aula invertida, algumas coisas mudam, e também, para transicionar, para essa nova educação, algumas coisas têm que mudar. E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? O papel da professora, na sala de aula invertida, e do professor do futuro. O que eu acho? Bom, o primeiro papel do professor, na sala de aula, não é ensinar. Não é ensinar. O primeiro papel do professor, na sala de aula, é motivar. Porque se você... Motivar quer dizer o seguinte, dar motivo para. Porque se você não disser o porquê que ele vai atingir, com aquele conhecimento, nada vai adiantar, então, o primeiro papel que você tem na sala de aula, professores, é motivar, beleza? É dar motivo para. Dar motivo para. Certo? O segundo papel, é, ter experiência. E ter experiência, é o futuro dos professores. Veja bem. Olha esse filme. Vocês lembram desse filme aqui? Matrix? Ela está dizendo, eu quero aprender a pilotar o helicóptero, e aí, e ela sai pilotando o helicóptero. Beleza? Então, se vocês duvidam, esse é o futuro da educação. O cara, para absorver o conteúdo, vai ser assim, cara. Então, como é que nós, professores, vamos nos inserir nesse contexto, de um conteúdo imediato, que o aluno pode ter em qualquer lugar? Entendeu? Passa. Isso aqui assusta. Olha os professores assustam. Vocês lembram desse filme? Um gênio indomável. O cara, o gênio indomável é um cara super inteligente, ele chega, e, ele sabe de tudo. Né? Ele sabe de tudo. E aí, ele vai, e humilha o psicólogo. Né? Dizendo que ele, é, é, tava com um problema com a mulher, alguma coisa assim. O psicólogo vai pra casa, bebe, encha a cara dela, fica depressivo. No outro dia, eles vão se encontrar, e o psicólogo fala assim, ó, vem comigo, vamos numa praça ali conversar. Ele senta com o cara, e fala assim, cara, você acabou comigo ontem. Você acabou comigo ontem. Mas depois de eu ter bebido, e fui dormir umas duas da manhã, eu fui dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque se eu falar pra você, de pintura, você vai citar, todos os pintores, né? Você sabe o conhecimento de todos. Só tem um detalhe, meu irmão, você nunca foi na Capela Sistina, nunca entrou lá, e nunca sentiu o cheiro da tinta. Você nunca viu, você nunca viu, você pode saber, mas você nunca viu, você nunca viu. Se você disser assim, se eu falasse com você sobre guerra, você vai citar todas as guerras, quando começou, quando terminou, como é que foi, primeira, segunda, terceira, né? A terceira, se tiver. Então, você vai saber de tudo. Mas você nunca sentou no lugar, e alguém deitar no seu colo, morrendo, numa guerra. Você não tem experiência. Você não tem experiência. Professores, experiência é o futuro do professor. Você tem que ter experiência pra passar pro professor. Entende? Pode passar. Então, experiência. Experiência é o futuro do professor. Grandes mentores. Nós precisamos de mentores. Pessoas que queiram orientar pessoas. Pessoas que queiram orientar pessoas. Pode passar. O próximo passo na... Pode passar. O próximo passo é ser referência. O que é ser referência? Ser referência é o seguinte. Quando eu vou pra São Paulo, pra campus par de São Paulo, eu normalmente tento me encontrar com a galera pra comer o pastel de japonês. Olha só. Escuta bem. O pastel do japonês fica na Paulista. Beleza? Certo? Todo mundo vai achar? Se eu der uma referência, fica mais fácil, né? O pastel do japonês fica em frente ao MASP. Tranquilo? Agora? Sem referência. Agora, quando eu falo que a referência não quer dizer que o cara vai ser você, não, velho. Entendeu? O cara vai passar por ti. Ele vai vir e vai passar por ti. Entende? Ser referência é isso. É você ter um caminho onde seguir, onde você vai mostrar o caminho pro cara e ele vai passar por ti. Tem mais um detalhe dessa questão da referência. O cantor, né? Louis Armstrong, ele deu uma música que é muito interessante. Pode passar, por favor. Essa música aqui, ó. Que mundo maravilhoso. Tem uma estrofe que diz assim. Eu ouço as crianças chorando. Eu ouço as crianças chorando. e vejo elas crescendo. E elas saberão muito mais. Muito mais do que eu nunca saberei. E penso comigo mesmo. Que mundo maravilhoso. Então, o professor é aquele cara que, sendo referência e passa por ele, ele vê e se alegra com que o seu aluno seja muito maior do que ele, cara. Muito, isso é uma alegria incrível. Eu vejo os meus alunos aqui dando palestra pra tudo que é lado. Falando com o pessoal. Montando o nome de ferro. É uma alegria pra mim. Eles serão muito mais e saberão muito mais do que eu nunca imaginei saber. E aí eu digo comigo mesmo. Que mundo maravilhoso. Que mundo maravilhoso. Depois de tudo isso, depois de tudo isso, aí vem ensinar. Muito obrigado. Legal. Sandeco trouxe bons insights aqui. E eu queria complementar, adicionar mais muito nessa linha, né? A gente precisa pra esse futuro que tem as pessoas conectadas, os alunos conectados, os alunos com conteúdo disponível no bolso, né? De fácil acesso, conhecimento fluido, muda toda hora. É um desafio enorme pro professor. E aí, todo aprendizado, ele fica mais fácil se ele for experimentado, se ele for passado na forma na forma de micro-momentos, né? A agilidade mental dos alunos, né? Está muito acelerada. Então, micro-momentos faz toda a diferença e micro-conteúdo também, né? Então, pílulas de conteúdo estão sendo usadas como instrumentos de aprendizado. Eu queria focar muito na experimentação. toda a forma de educar baseada em aprender fazendo. E aí, nesse sentido, a robótica faz todo o sentido, né? Você aprende não só habilidades sociais, mas técnicas também, conteúdos técnicos fazendo. Solução de problemas, né? Tem a ver com experimentação, tem a ver com a vivência. e, já que estamos falando de trabalho, educação empreendedora, né? A gente tem que ensinar o aluno a ser empreendedor, a ser ator do seu próprio futuro, a construir o seu próprio futuro. E, para isso, a gente tem que ensinar conteúdo, a gente tem que fazer, facilitar a vivência com o conteúdo, mas, acima de tudo, ajudar, mentorar o aluno a ser dono do seu próprio futuro. É assim que ele vai ser, construir alternativas para o trabalho do futuro. E uma coisa que é muito desafiadora para todos nós, é muito difícil desaprender. E, nesse mundo, nesse futuro, nesse presente digital, o que é mais colocado é o desafio de errar, errar muito, errar rápido. Quanto mais a gente errar, mais fácil a gente vai aprender e a gente vai acertar. E, para quem é educador, é muito difícil aceitar a prática do desaprender e do reaprender. É muito difícil a prática do errar, porque a gente está acostumado a fazer nosso aluno a aprender e acertar. E ele é recompensado pelo acerto. Na vida profissional, na vida empresarial e na nossa vida educacional, também nós somos reconhecidos e recompensados pelo acerto, não pelo erro. Então, esse é um novo desafio e um novo mindset que a gente precisa ter. É muito difícil desaprender o que a gente já sabe e é muito difícil reaprender. Então, são desafios que nos colocam para formar os nossos profissionais e os nossos educadores do futuro. Acho que a gente tem alguns minutinhos para abrir para perguntas. fica aí a oportunidade de vocês dialogarem com esse palco. Alguém tem perguntas para a nossa turma? Pergunta para o Sanderson. Eu queria saber o seguinte, quando você aplica essa metodologia, se é que ela é aplicada hoje, como acontece dentro da sala de aula? A resposta do aluno é boa, isso dá um retorno, ele participa, aquilo realmente tem um impacto em cima da maneira dele absorver? Sim. Quantos alunos meus tem aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos fizeram IA comigo com sala de aula invertida? Tem que plantar para eles. mas as últimas edições, a gente está fazendo já há um ano esse processo e tem sido muito bom porque eu tenho ganho tempo para poder exatamente fazer isso, porque eu fiz celas empreendedoras e celas empreendedoras impulsionou toda a ideia de empreendedorismo dentro de mim, construiu dentro de mim a ideia de empreendedorismo e eu consigo hoje, por causa do tempo que me sobra, porque eu coloquei o conteúdo para que eles absorvam antecipadamente toda a parte de empreendedorismo dentro da sala de aula ficou mais fácil. Então, até o pessoal pergunta, como é que é? Você faz prova? Cara, primeiro, eu não faço prova de jeito nenhum, eu não gosto de prova. Então, eu sou um cara que eu programo desde 14 anos de idade, eu sou professor há 7, eu estou há 28 anos no mercado. Eu tenho 28 anos na área de computação. Então, assim, para mim a prática vale muito mais porque nas empresas que eu trabalhei eu nunca vi nenhum tipo de prova para você provar que sabia que é a Lit Lance, cara. E até esses dias atrás o Anderson também tweetou que os alunos dele estavam fazendo uma coisa mais ou menos parecida, né Anderson? Eu achei fantástico, assim, cara, fantástico isso, porque realmente a prática é que faz a diferença. Então, a prova toda vai ser a prática e o resultado tem sido bastante satisfatório, eu acho. Eu gostaria de complementar, essas técnicas de sala de aula de invertida já são usadas há muitos anos nas escolas de negócio, nas melhores escolas de negócio do mundo. E é isso aí, você aproveita muito o tempo da sala de aula, o tempo da convivência entre o aluno e o professor para explorar mais o conteúdo e dar um protagonismo ao aluno muito maior. É a oportunidade da vivência do aluno ir para a sala de aula e ser compartilhada com os demais colegas. Você tira o aluno do papel de passivo e faz com que ele seja parte do processo de aprendizado e que compartilhe com um grupo menor de colegas e depois amplia para toda a sala de aula. Gosto muito também. Boa tarde. Alô? Alô? Oi. Eu dou aula em uma instituição particular. Então, nós estamos adotando a sala invertida e o curso é noturno, os nossos alunos trabalham durante o dia. Então, a grande dificuldade que a gente está tendo é quando esses alunos têm tempo para aprender o conteúdo em casa. Por quê? São seis disciplinas durante a semana e têm o fim de semana para estudar e eles têm uma vida também para ter. E a gente está tendo muita dificuldade na aceitação e no abraço desses alunos para adotar essa metodologia. Então, é um sentimento que a gente tem de como a gente poderia resolver isso em um cenário específico. Bom, a adoção tem tudo a ver com a forma com a qual você comunica a aula para o aluno. Cara, você tem que virar um youtuber. Desculpa, mas... Entendeu? Porque é o que eles gostam. Assim, você vai ter que chegar e fazer um vídeo que seja legal, que chame a atenção dele, que prenda a atenção e que se comunique na linguagem dele. Eu acho que essa função de comunicador, de transmissão de mensagem, ela é importante porque você tem que tentar diminuir o máximo possível o ruído de comunicação, tá certo? Você pode ter o conhecimento que você tiver, mas é aquela velha história, sabe muito, mas não sabe passar. É aquela velha história, então a gente tem que tentar adaptar o máximo possível a aula, ao estilo que eu faço isso, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, beleza? Mas eu tento fazer com que seja adaptável ao máximo possível ao como eles gostam, sabe? para que eles entendam, por exemplo, as minhas aulas não são longas, são pílulas, eu consigo fazer com que eles assistam pontualmente em tempos determinados, entende? Eu tento fazer de um jeito que seja agradável, divertido, seja interessante. Eu acho que isso tem tudo a ver com a captação de audiência, de certa forma, você está tentando discutir, brigar com outras coisas de audiência, velho, isso é verdade, sabe? Você diz, ah, mas é educação, mano, mas está tudo mudando, se a gente não se adaptar, infelizmente, a gente vai ter dificuldade. Só mais uma questão é em relação ao professor conteudista, aquele cara que sempre chega na sala de aula e está repetindo todo semestre a mesma coisa. Velho, isso vai acabar, sério mesmo, uma máquina faz melhor que você, desculpa, eu não tenho que dizer a verdade para você, não posso te enganar, e você não pode, você é que nem Freud, né? Você não pode ficar aí com negação, entendeu? Isso não vai acontecer, é daqui a 10 anos, entendeu? Depois bate na porta da tua casa, bate na porta da tua faculdade, da sua universidade, e você toma um susto, beleza? Então tem muito disso aí, beleza? Eu acho que solução de problema também, se você dá desafios para os alunos, desafios que têm a ver com problemas dele, desafios que têm a ver, claro, com a disciplina, com o objeto de conhecimento, mas com os problemas que ele vive, né? O transporte para chegar na escola, problemas de saúde, problemas de relacionamento na família, enfim, praticar, né? É transversalidade, mas dando desafios para a solução de problema, eu acho que isso é muito estimulante e faz com que ele tenha um interesse em voltar para o conteúdo, mas é isso, eu acho que pílulas de conhecimento facilitam bastante a adoção dessa prática. Bom, eu preciso me despedir de vocês, que eu preciso dar uma entrevista para o meio de comunicação agora, mas deixar o convite aí para vocês, bacharelado em inteligência artificial 2020, SISU-FG, primeiro do país, e não apenas o primeiro, como o melhor, sem falsa modéstia. A gente tem liderado nacionalmente o movimento de ar no país, não é à toa que várias empresas investem aqui na gente, e a gente tem projetos em praticamente todas as áreas do conhecimento, então, até por uma questão das nossas atuações de projetos, a gente sente muita falta de mais alunos, e aí, a gente fez esse movimento, para vocês terem uma ideia, o MIT e a Carnage Melo estão lançando ao mesmo tempo que o FG, para vocês verem como é um timing assertivo, oportuno, logo, logo vai ter nas outras escolas, mas a gente fez esse movimento pioneiro até para estimular as demais escolas, para que a gente possa formar a mão de obra que vai liderar essas transformações em nossa sociedade, então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, parabéns professor, eu acho que vamos tirar a foto? Ok, antes de terminar, você quer dizer o seguinte, eu vou postar essa foto do Instagram, arroba Sandeco, e lá eu vou sortear cinco ingressos para a Campus Party, tá certo? Para você trazer o seu amigo e mais 30 camisetas do canal, beleza? Então, vou postar arroba Sandeco, vou postar essa foto lá, cadê a, cadê a, quem tirou a foto aqui? Não, vai fazer essa foto dos três, vai estar lá, você curte lá, coloca um comentário, porque eu preciso do seu comentário, ah, foi legal, foi para a careta, faz o comentário, certo? Que aí eu vou colocar agora no Instagram, faz o comentário, eu vou fazer um sorteio e aí eu mando uma mensagem para você, ó, você ganhou, beleza? Falou? Cinco ingressos para a Campus, 30 camisetas do canal, obrigado pessoal, até mais, tchau. amanhã, cinco horas da tarde, no palco principal, inteligência artificial para humanas, eu vou ensinar como o pessoal da área de humanas pode usar inteligência artificial, é massa, meu irmão, você vai ver, beleza? Beleza, parabéns, 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 eu vou tomar a minha cura de casa, e aí, eu vou tomar o pessoal, mas a minha cura de casa, eu vou tomar um pouco de água, eu vou tomar um pouco de água, um pouco de água, para a minha cura de casa,